Não sei se você está entendendo. Olhe para mim. Se você está entendendo. Sim, claro. Esse é o que eu estou entendendo. Você está entendendo. É verdade? É verdade. Se você está entendendo, você não está entendendo. Você não entende? Olhe para mim. Eu estou acabado. Ah, claro. Isso faz muito sentido. Quem não é bom de briga vira churrasco. É isso aí. Mas não tem que ser desse jeito. Você é mais do que um par de chifres. Você não entende. Olhe para mim. Acabado é com mim. Oh, sim. Isso tem muita lógica. Ou você é bueira ou você é bueira. É verdade? Exatamente. Não é difícil de ser assim. Você é mais do que um par de chifres. Você não entende, hein? Olhe para mim. Eu sou bom para o laboratório. Ah, claro. É perfeitamente lógico. Se você não te bat, você é de la carne, é isso? Exatamente. As coisas não têm de ser assim. Você é mais do que uma par de chifres. Você sabe ou não? Olha eu. Eu já saímos. Eu já saímos. Eu entendi. Eu entendi. Eu não entendi. Não é algo que eu não entendi. Não é um caro de chifres, certo? É verdade. Mas não tem de ser assim. Você não tem um par de chifres. Não entendi. Olha para mim. Eu sou despedido. Eu sou despedido. Isso dá sentido. Você é um jogador ou um massão, certo? Exatamente. Mas isso não tem de ser assim. Você tem mais mais de duas chifres. Eu estou sentindo. Veja, meu lado. Eu estou sentindo. 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 Olha para mim. Eu estou sentindo. Claro. Isso tudo diz tudo. Você é um jogador ou um jogador, certo? Isso é verdade. Isso não tem de ser assim. Você não é apenas um par de chifres. Não entende? Olha para mim. Eu estou já terminando. Oh, claro. Isso faz total sentido. Você é um jogador ou você é um jorga, certo? Sim, certo. Isso é verdade. Isso não tem de ser assim. Você tem mais de ser um jogador. Você tem mais de ser de coros. Não tem de ser, não tem de ser. Olhe para mim. Eu estou tudo. Tudo bem. Tudo é claro. Você é um jogador ou um jogador, certo? Sim. É verdade. Isso não tem que ser. Você tem mais de ser tão rápido. Você tem mais de serrago quanto realmente. Ei se acusa. Olha pra mim. Eu estou com você. Eu estou com você. É lógico, é lógico. Você está com certeza de que você está fazendo isso, não é? Não é? Não é. Você sabe que você está fazendo isso? Você sabe que você está fazendo isso? Não entende? Olhe para mim! Eu não sou nada mais. Claro. Muito lógico. Ou seja, é um vecto ou um fome, não é? Sim, certo. Mas isso não deve ser. Você é mais um pouco. Não entende? Não entende? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Ah, claro. Isso é uma história. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso, não é? Sim, certo. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Não é isso. Você me diz! Eu estou com certeza. Claro. É claro. Você é um combate ou um carne. É verdade? É isso. Mas isso não deve ser. Você é mais que apenas dois. Não entende? Olha! Eu estou a finalizar! É isso. É muito legal. É verdade. É na arena ou no khasapi. É verdade? É verdade. Mas não é assim. Você não é só um um peixe queira. Você não é só um peixe queira. Estou bem assim? Você está em um peixe. Está em um cara. Estou bem bem. Você só vai com a fã ou com um bão? Não é? Não é? Mas isso não é preciso para você. Você não está fazendo os carnais e isso. Você não está ficando. Olha, meu filho, meu filho acabou. Oh, sim. Você disse que você era? Ou fazer um bão ou um bão. É certo. Mas não é possível. 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 Eu não me interrompí. Eu não me interrompí. Eu não me interrompí. Ah, eu não te amo. Ah, deve Eu acredito? Um medo. Eu não tenho deушки. É que o conhecia. Não é verdade. É verdade! Não é verdade! É verdade! Não é verdade! Você não sabe se você está com a sua casa. Não é verdade. Não é verdade! Não é verdade! Eu já terminou! Oh, certo! Tudo isso tem sentido. Ou você é um combate ou você é uma cintura, certo? Sim, certo. Não é verdade. Você não deve ir para essa coisa. Você é uma cintura de um coelho! Não entendo! Tira! Teste! Eu já terminou. Sim, tá. Você disse, você só não tem que se torne a ser mais. É verdade. Mas você tem que tiverem mais viver! Não é que se torne a ser mais! Não é que se torne a ser mais! Não é que se torne a ser mais! Você tem que se torne a ser mais. Você tem que se torne a ser mais! O que é o que é o que é? Cremaya. Eu acho que não precisa. O que é o que é? Não entende? Olha aí! Já estou terminando. Sim, claro. Tinha muito sentido. Ou você liga, ou você é comida, não? Exato. Não tem por que ser assim. Você é mais que um par de espéritos. Vai, onde está o pruete? Páscoa, tia! Dê-me o no alante. O pruete, Esse é um mau prazer. Vai tu cienies vai tevi a pae. Ja? TIEŠTĀ. Bet tam tā nav jabeidzas. Tu neesi tikai ragu pāris. Ne, jaune, supanti? Pažiūrėk! Man viss tiek gailas. O, žinoma, puikiai supanta. Esi kvotojas arba kepsnys? Taip? Teisingai. Taip neturi būti valiantai. Tu nesi vien tik regai. Taka fa'amka. Tengo lako. Hido makudata bagunia. Oh, sim. Eu entendi agora. Se você quiser se você quiser ou se você quiser, certo? É verdade. Você não precisa pensar assim. Além de se você quiser, há muita coisa que você pode fazer. Eu não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas isso é um problema. Eu não sei. Eu não consigo ver. Tudo pronto como eu não consigo ver. Eu te quero, eu vejo um pouco, Eu disse pra ele. É só isso? Eu não consigo ver com a luz. ou a luz. Eu não consigo ver. Eu consigo ver. Não tem problema. O trabalho é só agora. Mas não. Bem, por favor, eu disse você vai falar um confessione ou umaAGUE. Não? Agora, tudo bem. Não é possível que você não se preocupe. Você só não se preocupe. Não entende. Olhe para mim. Eu já não presto para nada. Ah, claro. Isso faz muito sentido. Ou luta ou é bife, não é? Exato. Mas não tem de ser assim. Tu és mais do que um efeito numa parede. Você ainda não entende? Veja-me. Eu já estou terminando. Sim. Há verdade. Não é doutor, não é doutor, não é doutor, não é doutor, certo? É verdade. Você ainda tem outras escolhas. Você não é apenas um doutor. Não é doutor. Olhe para mim. Eu já estou terminando. Não é doutor. Isso realmente tem sentido. Você é ou luta ou carne, certo? Não é doutor. Mas não deve ser assim. Você é mais do que um set de carne. Você ainda não entende? Olhe para mim. Eu já estou terminando. Sim. Tudo bem. Você é ou luta ou luta, certo? Sim. Quem disse que isso deve ser? Você não é apenas um doutor com os braços. Você não entende? Olhe para mim. Eu já estou terminando. Sim. Como você diz? Você é um jogador ou você é carne, certo? Sim. Você não tem que ser assim. Você é mais do que um dos braços. Você não entende? Olhe para mim. É por mim. Não. Sim. Isso não dá para mim. Você é um jogador ou você é um jogador. Sim. Mas isso pode ser diferente. Você é mais do que os braços. Você não entende? Olhe para mim. Eu já estou terminando. Sim. É verdadeiro lógico. Se você não é um jogador, você é só um carne. Sim. Você não entende? Olhe para mim. Eu estou terminando. Sim, claro. Você mesmo disse. Você é um jogador ou você é carne, não? Sim. Não, em vida há mais opções. Você é mais do que os braços. Entende? Olhe para mim. Já está terminando. Sim. Eu estou precisando. Você é um jogador ou um jogador, certo? Sim. Você não precisa falar de um jogador. Você não pode fazer um jogador. Você ainda não entende? Olhe para mim. Eu já estou terminando. Eu já estou terminando. Sim. Eu estou muito legal. Você não pode ser um jogador ou um jogador. Sim. Você não pode ser assim. Você não é assim. Você não tem um jogador. Você é um jogador. Eu estou me deitar agora. Eu estou com um jogador. Sim. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada, não há nada. Mas não há nada. Não há nada. Não há nada. Fiquei muito bem. Ah, certo. Isso é muito legal. Ou você morre ou você morre, certo? Sim, sim. Mas isso não é necessário. Você é muito mais importante. Não há nada. Olhe para mim. Eu já meia. Ah, certo. Isso é bem lógico. Ou você é um cara, ou você é um carne, certo? Mas tudo pode ser diferente. Você não é só um pedaço. Não há nada. 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 Você está tomando, certo? Entra. Quem está tomando? Você não sabe se dará um pedaço. E você não tem nada, não. Olha eu. Eu sei é agora. Eu sei. Olha ali. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Eu sei. É claro. Você não há nada. Eu acho que você faz então. Eu faço nada. Obrigado. Você não tem nada.